Em solenidade prestigiada que reuniu conselheiros, procuradores, prefeitos, vereadores e autoridades estaduais no TCM, a Associação Goiana dos Municípios prestou homenagem ao presidente do Tribunal Joaquim de Castro por ter sido aclamado como presidente do CNPTC, Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas. É o primeiro goiano a assumir a função no país. A entidade reúne os TC's do Brasil e tem como proposta promover a integração, o intercâmbio de experiências e defender princípios, prerrogativas e funções institucionais das Cortes Brasileiras. O presidente da AGM, Paulo Sérgio de Rezende, disse que o Tribunal de Contas dos Municípios tem sido fundamental na orientação aos prefeitos e elogiou o trabalho do conselheiro Joaquim de Castro. Nós ficamos muito orgulhosos de ver o seu Joaquim ocupar esse posto agora em nível nacional. Isso vai trazer mais benefícios ainda para o Estado de Goiás, para que nós possamos estar cada vez mais levando o nome do nosso Estado e mostrando que nós temos pessoas qualificadas para estar assumindo cargos importantes como esse que o seu Joaquim está assumindo hoje. O ano que se aproxima trará uma série de desafios às Cortes de Contas. E o presidente Joaquim, com sua serenidade, com sua sabedoria, com sua experiência, haverá de conduzir o colégio a enfrentar esses desafios que se apresentam. Então a nossa expectativa é de que o presidente Joaquim consiga cumprir um papel à altura que a presidência do colégio está disposta a enfrentar. Eu quero agradecer muito ao prefeito Paulinho, que é o presidente da AGM, a toda a sua auditoria, aos seus servidores e aos prefeitos, porque eles têm a compreensão necessária da nossa atuação, da atuação do Tribunal de Contas. E isso é muito importante porque nós podemos sempre dialogar. E o que a gente quer, na verdade, é justamente que o prefeito erre o menos possível e que ele possa acertar a maior parte das suas ações e que vai ganhar com isso a sociedade. O que nós estamos buscando é justamente isso, aprimorar todas as ações e atos da prefeitura para que a sociedade possa ter o benefício quanto antes. TCM. O Tribunal a Serviço da Sociedade.